Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, tá. Porque aqui eu tô num... Tá no vento e aí é meio chato. Sim. Esse vento faz parte do terrível plano do Megatron dessa vez e o vento é mais ou menos o que é o que limita seu progresso em certas partes do jogo, né? Você precisa estar em forma de carro ou dinossauro, no caso desse Transformer específico, esse Autobot específico Pra poder atravessar o vento Esse aqui é o único que vira um dinossauro Inclusive, normalmente a gente joga com os... Pode trocar agora que você quiser, não bora? Não, a gente tem que trocar em momentos específicos, onde tem uma coisinha verde no chão Ah, pra sua base, né? É, por enquanto eu não consigo trocar Mas é, ele é o único que vira dinossauro, por isso que talvez vocês estejam estranhando É que tinha, ele tinha no desenho animado Tanto que o filme mais recente é o Age of Extinction, sobre os Autobots que viram robô Ah, e tem dinossauro? Sim Legal, eu não assisti os últimos... Eu não gosto Não, eu assisti os últimos... Eu acho que ninguém gosta Aliás, deve ter um público... Não, tem bastante gente que gosta, mas são um dos piores filmes já feitos, tranquilamente É, então, eu só vi o primeiro e não gostei Exato, eu desisti, não, eu vi o segundo ainda Pra ver o quão machista e racista ele conseguia ser Ele conseguiu ser bastante E aí eu nunca mais vi Ah, isso aí, ó É, aqui a gente pode trocar Você quer... Troca? Ah, vamos, vamos pro Bumblebee Deixa eu ver quais você tem Porque eu só tenho os três iniciais, eu não abri ninguém Ok, eu acho que são seis robôs que você pode escolher ao longo do jogo Essas aqui são as armas que você pegou nessa partida, na última... Enfim, no... Nas fases... É, nas fases que você jogou antes de entrar de novo na base E eu acho que até vale a pena mostrar porque eu acho que é uma das partes ruins do jogo isso Ah, eu não sei se é ruim, você pode ignorar Ah, o gerenciamento disso É... Entendi É bonitinho ele roendo o negócio É o Green Block o nome dele É, eu posso trocar, por exemplo... São todos jogáveis Optimus Prime, Bumblebee... SiteWipe... Bill Jack... Quem que você quer que eu destravou? Eu gosto do Bumblebee ou do Optimus Tá... Vamos fazer umas coisinhas aqui É, o que você pode fazer aí? O Tec... O Weapon você pode equipar as armas que você já destravou e... São muitas armas... Só que aí é o problema, é, exato... Tipo... É... A única alimentação que eu sei é que armas grandes como... Uns martelões tem que ser... Pro... Um... Alguém grande que nem o Optimus Sim, pro Optimus Mas qualquer espada ou punho o Bumblebee por exemplo equipa E é muito chato comparar uma com a outra, é... Especialmente porque no começo... É... Espadas no geral são mais fortes do que punhos Mas você não entende direito a diferença entre espadas e punhos, né? Ah, você vai pegando com o tempo Isso aqui por exemplo eu posso dar um upgrade nessa minha arma Ela é level 5... Ah... Você alimenta uma arma pra outra arma E aí você tem que fazer isso manualmente de uma em uma se você quiser É, o que é um pouco chato Isso é meio chato Ah... E eu acho que especialmente... Eu posso escolher qual... Se eu cheguei num limite de skills pra aquela arma Eu posso escolher qual eu devo manter Aham... Ou ela absorve a skill da arma que tá sendo absorvida, sabe? Só que eu acho que... É que pra mim, quer ver? Sai rapidinho daí Troca a arma, põe em equipe Vai numa pistola, por exemplo Não, não, isso é... Aqui essa pode ser qualquer uma, né? Então, pra mim a dificuldade... Vai descendo só nas pistolas que você tem É... A dificuldade pra mim nessa hora tá É que você... Não, você tá olhando... Põe em ranged ali, RB, RB Ah... Você tem não só nesse caso específico O ataque de frente das pistolas e tal Como você também tem os tipos de armas Que variam num número muito maior Do que as armas de corpo a corpo Que são espada, punho e martelo basicamente E aí as armas, então Além de você ter que tá ligado com o poder de ataque Também tem umas que são lança-chama Tem umas que são meio sniper Tem umas que são meio shotgun e tal Eu acho meio confuso gerenciar isso Eu não... Eu não... Eu não achei... Eu acho só bagunçado Eu não achei que tem uma boa solução no jogo, sabe? Entendi Eu só vou dar um synthesizer nessa arma Que eu tô equipada É... Acho que quem tá vendo deve tá percebendo Que é muito menu e é tudo azul e é esquisito Sim, é... Parece uma cimitarra de energia Eu acho que... Poderia ser um pouco mais simplificado Sim Aí além de equipar armas E a gente pode também criar umas... Uns chips Que... De bônus passivos, né? É, de bônus passivos Quanto mais dinheiro você gasta, melhor a chance do chip E aí você tem que parar no amarelo pra ser o melhor possível, né? Uh, quase Eu fiz uma bosta É, tipo Justamente a parte azul que tem do lado do amarelo Destroem o seu chip É, o azul claro serve também Nossa, mas eu fiz um negócio Item Pool level 1 Não quero O azul claro também serve Mas é que o amarelo vai ser de melhor qualidade É, a melhor qualidade Ah, é muito difícil Nossa, mas ele ficou amarelo O HP Overflow É que eu acho que é de acordo com o tipo de bônus que o chip dá É, ele te dá uns bônus melhores Ah, e foi o azulzinho Ah, mas esse daqui foi um sucesso ainda É, aqui foi no azul claro Entendi Mas eu quero fazer um... Acho que vai embora esse... Eu não consertei nenhum no amarelo até agora Aê! Ah, eê! Ah, Veículo Attacker Nem parece tão melhor Não, é, parece meio igual aos outros Enfim, aí você pode equipar dois em cada um, né? Eu acho que varia Ah, eu vou manter esses dois aqui Que já tão comigo Mas eu tenho vários Eu fiz muita merda nesse... Nos coisas de lab E aí você pode comprar e vender coisas Mas é isso que você faz da sua base, né? Sim Nossa, eu posso comprar moves? Sim Você não comprou nenhum até agora? Acho que eu não comprei nenhum Ah, são algumas coisinhas a mais que você pode fazer no combate Não Mas vê o que? É que temos que se você não vê o que eles são Você nunca vai saber É Ó, vê o... Burnout... Ok Ok Vou apertar o RB assim que você atirar Ah, isso já, isso você já tinha Que é o... É que nem baionetas Você desvia na hora que o inimigo te ataca Tudo fica em câmera lenta por um tempo Não, mas aquilo eu acho que é um além É, eu acho que você melhorou o nível daquilo, né? Entendi Então vamos voltar pra missão Naquele mesmo ponto Com o Bubble Bee E com as melhorias que a gente fez É... Eu acho... É assim, tipo... Eu... Eu não acho necessariamente ruim você parar ali Mas é... Dá uma... Inclusive, sei lá Dá uma quebradinha no pacing do jogo É, eu não acho ruim a base Eu acho o gerenciamento de tudo você tem um pouco meio complicado Mas eu gosto de ter as opções de armas E você poder evoluir as coisas Isso não sente muita diferença, eu acho Mas eu acho legal ter esse elemento Senão o jogo em si seria meio ralo, eu acho que sem aquilo Tá, aqui eu cheguei no chefe É muito bonitinho, né? É no chefe, é um novo tipo de inimigo só É, um novo tipo de inimigo É, isso que... O que rola é... Combinação de ataques fortes e fracos Isso aí significa que o Henrique desviou na hora certa E aí fica tudo em câmera lenta pra você poder bater mais nele E quando você tá no meio de um combo Quando brilha azul seu Transformer como agora Você aperta o botão de ataque de veículo E isso dá umas porradas a mais no inimigo Sim Nossa, eu tô... Tá destruindo Tá destruindo Aí além disso É... Tem aquela barra amarela embaixo da... Da de vida Se você aperta o LB Você solta um... Um ataque especial que varia de Transformer pra Transformer, não é? Eu... Eu não tô nem prestando atenção, mas... Eu tô destruidora Ah... É... Se eu não me engano o LB... Ó... Aperta LB nesse bicho aí Peraí É... É... Nossa, tá muito destruidora, né? É... Eu não... Eu não... Eu não quero ser controlado por você Eu tô adorando... É... Se você não tivesse acertando eu até falaria, mas não, agora eu não quero quebrar seu fluxo Olha... Eu tô demais... Ah, droga... Tá, aperta o LB agora Calma... L... L... Botão... Eu tô apertando? É o Bumper da esquerda Ah, você apertou 5 Eu nem sei o que faz o LB É, então... Cada Transformer faz alguma coisa Tem uns que desviam Tem uns que... Que fazem um pequeno ataque Eu acho que o Bumblebee faz um pequeno ataque Ah, é verdade Mas é... É porque eu tenho que carregar Tá vendo ali? É, tá subindo, calma Tá subindo Quando tiver cheio eu aperto Ai, minha arma acabou Pode usar já o LB Vamos ver É, é um pequeno ataque com o Bumblebee, né? É, mas eu acho que ele... Ele fez com que o inimigo... Ficasse meio... Estonteado É... Pulasse, não sei Ah, e aí além disso eu acho que... Ó, o inimigo pula, ele é meio como se fosse uma rasteira Você passa por baixo dele É, passa por baixo E além disso, a única outra coisa que tem é aquela barra azul carregando em volta do símbolo de Autobot ali em cima esquerda Quando ela tá cheia, você pode soltar o seu ataque especial mais forte Normalmente, os chefes morrem bem rápido quando você usa aquilo, né? Pelo menos até onde eu cheguei, eu matei uns três chefes até agora E é legal que é bem variado, assim, tipo, cada personagem tem um ataque bem diferente Eu acho bem legal, assim, essa possibilidade de você trocar de personagem O que eu achei que era, é que os ataques variam de acordo com um punho, espada ou espada grande, matelo grande Eu acho que, na verdade, os ataques especiais são exclusivos dos personagens Ah, os especiais, tá, sim, não, os especiais são Tanto que eu acho aquele side... side wipe, side sweep, sei lá Ele... o LB dele é uma esquiva, não é uma... Um ataque Um ataque Entendi A história desse jogo é totalmente batida, assim, é... É um episódio de desenho animado, você não acha? Sim, mas eu acho muito chato É, assim, os diálogos São basicamente um... Imbromation de coisas técnicas Pra falar que eles estão atrás de... O Energon vermelho É, e assim, tipo, não tem humanidade nenhuma A ponto de você não se importar com os personagens Eu acho que, como a gente tá falando de robôs É compreensível não ver humanidade nenhuma Sim, mas tem analogia, sabe, tipo... Sobre... Essa parte, por exemplo, tem essa variação A câmera fica de cima e você tem que pegar aqueles bloquinhos É como se fosse um minigamezinho Mas é meio... É meio micromachine dele É muito bonitinho, né Eu acho... Eu realmente gosto do visual desse jogo Mas a história dele é... É uma grande desculpa pra você ficar indo de um lado pro outro, sabe? Uhum É, é quem... Eu demorei pra me tocar quando eu tava jogando Mas a cidade é um mapa aberto grandão Com o qual você pode retornar pra qualquer lugar Depois que você abre, né, no avançado É, é uma série de corredores, né É, tá justo Com alguns parquezinhos, né Sim Mas você pode voltar pra onde você quiser Nossa Que tontura Eu preciso pegar os... Os bloquinhos vermelhos Ah, os bloquinhos vermelhos estão aqui em cima, na verdade Tem pros dois lados Mas eu acho que tem um aqui, ó Eu já sei Eu já fiz isso Ah, já? Já Ops Você pode dar dois pulos no ar Você não chega com isso? É, é o que eu tô tentando fazer É, é o que eu tô tentando fazer É que eu não tô vendo direito a minha... Deu, caiu Ai, caiu Ai, caiu É mais fácil Agora eu preciso carregar Agora eu preciso carregar É... É um bloco explosivo É um bloco explosivo, basicamente Mas você chegou nessa parte? Não Teve um outro... Acho que era só um desafio extra Que tinha um baú voando E eu tive que jogar um bloquinho desse pra... Pra... Poder quebrar o baú Eu não quero... Ah, cacete Vou ter que enfrentá-los, eu acho Sim Esses daí tão voando, mas é muito difícil ver nesse ângulo É... Mas eu posso... Pior que eu não posso usar minha arma aqui A câmera não muda Uau, isso parece uma péssima ideia Eu não tinha chegado em nenhum momento que a câmera ficava assim Eu acho que é o único momento do jogo Pô... Tá difícil de matar esse Ele tá resistente Ah, gente, eu vou pegar meu bloco e ir embora Adeus Ele tá muito querendo me pegar Vou jogar lá embaixo Não, ele vai explodir Não, ele vai explodir Ah, não, Rata Que susto Eu também fiquei meio frustrado na hora que você falou Ah, tem mais esses Ah, eles estão parados com o escudo feliz aí deles Ah, deixa passar, deixa passar Não encostem no meu bloco exclusivo Outro meu caminho Outro meu caminho Ah, acho que eu preciso virar carrinho pra... Quebrar os escudos deles, né Uh, achei que eu tinha destruído o meu bloco Também Você teve já um pouco de dificuldade de recuperar sua vida nesse jogo? Ahn... Ahn... A vida se recupera com... Quando você mata inimigo? Então, sai um bloquinho... É, sai uns bloquinhos, né? Coloridos Mas você tem itens que você pode usar pra recuperar a vida também? Sim, sim, tem E aí teve umas vezes que eu ficava usando e não aumentava a minha vida Aí era um item cuja descrição era Recupera o HP E aí eu usei três e minha vida continuou igual Isso eu nunca senti Aconteceu uma vez especificamente Gente, eu não entendi se foi um bug ou se eu não tava entendendo alguma coisa É... Em geral, assim, eu nunca fiquei aí confuso nesse jogo Tirando o mapa, às vezes eu me confundo bastante Ah, que saco... Ahn... Talvez eu vou ter que deixar ele aqui Mas... Nossa, mas tem três desse agora? Uma é um ano Você tá com seu especialzão se você quiser Hum, é verdade Vamos tentar Ah, que animação não vai ser... Ele tá jogando umas granadas Porra, mas... Ah, porra Mas eu não teve animação nenhuma legal nesse jogo É... Mas o cenário me confunde, assim, tipo, de... Saber que o objetivo é pra uma direção e não conseguir chegar lá de maneira alguma, sabe? Aham Eu já fiquei bastante perdido Porque eles são meio parecidos, sabe? Tipo, essa daqui é a quarta, terceira fase, não sei Ahn... E ela não é muito diferente da primeira É, eu acho que eu já fiz coisas nessa praça exata Ou tem uma praça exata igual a essa antes E eu não cheguei nesse ponto, sétaluosa Acho que esse é o ponto fraco, mais claro, desse jogo Aqui em sua própriaennis Oh Aqui eu acho que já me livrei dele Ah, sério? Tem outro? Ah, nem precisou Estar Scream é o que vira nave, né? Eu sempre esperava para o dia em que eu pudesse encontrar uma espelha de fogo Prova minha piora para o Megatron! Não vou te empurrar! Ah, sério? Eu acho que combina com o jogo Caramba! Ele foi muito empolgado dessa vez Tá mandando muito Eu quero esse que explode Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar com o jogo Você uma espelha de mais competentes! Se você lutar tão difícil quanto o seu Dibber Dabber Você pode realmente ganhar Eu vou te dar de volta para a bronze! Ah, eu quero te empurrar! Ah, eu quero te empurrar! Ah, eu quero te empurrar! Eu não tive a dificuldade até agora As minhas lutas até agora foram ou eu ganhei muito fácil ou eu morri em 2 segundos Eu já morri algumas vezes Mas sabe, tipo, por exemplo Você tem que ter uma bela tensão assim, você consegue ir bem É legal que você vê a... Você tem um feedback legal no final de cada batalha Que vem aquela telinha de estatísticas e atributos Estatísticas e ele te mostra a performance Eu acho que você merecia mais até Eu também acho Mas é que assim, sei lá Os chefes até agora, por exemplo, eu achei todos tranquilos Mas eu tive lutas normais E que viam dois inimigos e me destruíram Segundos assim Ah, você não foi meio... Desatencioso, não? Ah, eu não conseguia causar dano quase neles E cada porrada deles levava um quinto da minha vida Ah! Repoca pra mim! Pega para o fim, blitzwig! Que bizarro! Ah, é bem Platinum ainda, né? Platinum, tipo o de você sempre tem uma quebra de alguma forma Eu acho que eu preciso atirar, porque se eu tento atacar eu pego pela capacidade. Tem munição infinita aí, né? Aparentemente sim. Você não pode dar... não tem esquiva nesse modo. Ah, tem essa. Ai, cacete. Para o outro lado. Ah! Boa! Não é tão difícil. Eu acho que a esquiva no baioneta era mais difícil. Será que eu quero acertar o tanque? Ou eu quero acertar a nave? Você queria acertar o tanque tanto que tem a... E agora você quer a nave, eu acho. É a nave. Mas é porque antes estava aparecendo... Quando você estava acertando o tanque, estava saindo aquela vida também. É, Blitz Wind. Então, não sei. Mas eu gosto bastante do visual, das cores... Eu acho que ele faz um... É bem fiel o desenho animado, né? É. E assim, as cores são super contrastantes, sabe? Tipo, elas são intensas. Eu acho que isso dá um visual bem legal para o jogo. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu tinha morrido. Ah, pô... Porra, é sério? Acabou interferindo um pouco. Porque eu gosto muito da ação, só que meio que eu não tenho muita razão para querer ver o que vai acontecer de seguida. É, então. Eu... Eu odeio a noção de você avaliar algo de acordo com o preço. Eu acho que, no fim das contas, o que mais vale é o seu tempo. Mas esse especificamente é um jogo que eu sinto... E uma promoção no Steam vale a pena. É, sabe? Nossa, eu tirei A ainda. Eu acho que foi ruim a minha performance. Ah, foi boa, foi boa. Sabe? Entende? Se você pegar a barata do Steam e brincar por uma tarde com ele, aí eu acho que ele faz sentido. Sim. Não, ele é um jogo gostoso. Ele é um jogo agradável. É legal que nem era ele, né? O que eu tava jogando. Eu nunca lembro o nome deles. Optimus Prime. Optimus Prime. Oh, eu vou te dar um tanque, não é? Não tem nada de aprender. Ah, eu não vou te dar um tanque. Eu acho que não tem nada de fazer o que é, autoscum. Eu não quero nem saber. Isso é o que eu vi. Isso é o que eu vi. Não pede o que eu vi. E jogar as granadas nele. Ah, droga, eu gastei meu LB à toa. Tá bem, o LB recupera rápido. Não, gente, eu não sei. Ah, eu achei... Ainda não carregou. Nossa, o que foi esse míssil, cara? Quase. Já foi pro meio do chefe, será? Acho que ainda não tirou metade da... Não sei, eu apertei o botão de desviar naquela hora, achando que eu tava jogando. Ele vira os dois? Uou! Feio. Que curioso, eu achei que já deveria dar pra usar o especialzão, mas agora não deu. Já tá claramente feio. Eu posso também pegar coisas, por exemplo, eu poderia ter... Ah, agora foi. Eu poderia pegar aquele caminhão. Eu acho que eu joguei meio longe. Acho que então vai progressivamente tirando menos vida dos inimigos. Porque nem tirou tanto dessa vez, assim. Não, eu não consegui. Nos primeiros chefes, tirava muita vida. Eu não consegui pegar o caminhão pra jogar nele. Ó, desfiei ele. Cuidado, sua vida tá acabando, hein? É, tá certo. Caramba. Tá, eu quero fazer uma coisa. Usar item. Usar um item. Item. Isso eu acho meio ledo. Ah, recupera a vida aí, ó. All health. E eu vou usar também... É, dessa vez deu certo. É isso que não acontecia pra mim. Nossa, eu vou aumentar em 100% o meu ataque. E tem umas coisas que você pega que aumentam os seus atributos também, né? Tem um... Ah, não sei. Tem um aumento de levemente RPG. Sim, sim, ele tem. Você sobe de nível, você melhora ataque, velocidade... Você não deu ruim com o ataque. Eu acho que eu não... Eu continuo não sentindo muita diferença. Mas é legal que tenha. Dá uma complexidadezinha a mais pra um jogo que poderia ser bastante repetitivo se não fosse por isso, eu acho. É o que ele já não seja. É. É. Aí. Eu adoro essa cena de final de batalha. Eu acho que tem um desfecho de batalha muito emocionante, sabe? É isso aqui que é o Energon. Você não tem a impressão que os Transformers não são convidados pra nenhuma festa? Porque eles são muito chatos. Porque eles vão ficar falando sobre Energon. Nenhum momento eles se divertiram. Eles estão com uma missão muito séria. Está todo mundo curtindo a música. Não parece uma bola de balada? Está todo mundo curtindo a música, chega o Bumblebee. Olha pessoal, vamos diminuir as rotações do disco. Porque assim ele vai ser preservado por mais tempo, ok? Bem, e você pode ver que as fases são divididas nessas pequenas estruturinhas de... São as batalhas, basicamente. Quando você recebe aquela tela de pontuação, é uma dessas pequenas... E 3, 4 e 5 deve ser algo secundário, né? 3, 4 e 5... É, que você não tinha nenhuma. Que eu não... É, não era obrigatório pra terminar a missão. Dá um skip. Eu ganhei muitas armas, que provavelmente eu vou ignorar. Estravei o modo Challenge. E é isso. Acho que é isso. Então, Transformers Devastation. Ele está disponível pra PC, Playstation 3 e 360, é isso? Não. Ou ele também está no Xbox One e no Playstation 4 e não está no Playstation 3 e... Acho que está em tudo. Você está fazendo perguntas muito difíceis. Eu acho que ele está na geração atual e na geração... Gente, o que eu estou inventando? Você está botando experiência com dinheiro nas coisas. Deixando sua força mais forte. Gente, eu vou ficar mais forte de todos no jogo, agora, tipo, instantaneamente. Você não tinha feito isso até agora? Não, eu nunca tinha feito isso. O jogo nunca me ensinou o que eu poderia. E aí você vê que estava já fácil, assim. Ou seja, eu posso jogar no rádio agora. Ah, tudo bem. Mas está muito fortão agora. Pois é. Ele até ganhou uns músculos. Se você soubesse, você nem teria gastado tanto dinheiro fazendo chipzinhos no tech, né? É, pois é. Mas legal. Então é isso. Com esse dubstep, a gente termina... O dubstep... Cadê o dubstep? Aqui, ó. Não, cadê o dubstep, gente? Agora está. Não era. Volta. Aí, ó. Com esse dubstep, a gente termina esse shuffle. Tá bom. Obrigado, Rick. Até mais. Tchau, 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 tchau.